Comida, hein? Aqui vamos pro alfabeto. Comida, hein? Não vai nem café. Oi, ainda. Fazendo comida. Macarrão, abóbora, peijão de corda, mostra aqui. Peijão de corda. Aqui abóbora, mostra aqui. Um quiabo, macarrão. Aqui é bife. Aqui, suíno. Aqui todo mundo tá vendo, né? Mas vou falar. Salada de tomate e pepino. Repolho e tomate. Tomate, pãozinho. Aqui é o arroz. O arroz aqui, ó. Arroz grego. Eita, rasguei potes agora. Quebrei um prato desse aqui, que é o pãozinho desse prato. E aqui eu tô fazendo a batata aqui. Aqui é chuchu. Vai ficar a fumaça. Bem em cima da fumaça. Vai ficar a fumaça do vídeo. Vai ficar a fumaça do vídeo. Mas tu vai ficar. Isso aqui é chuchu. Batata feita. Aqui eu tô colocando na grilha. Na grilha, tá bom? Vou colocar na grilha. E vai vir os guaranás. O marido vai comprar. Aqui, ó. Coxa do frango. Coxa sobre coxa, ó, gente. Mais praia. Fica bem assadinho. Mostra a minha salada, tá linda? Olha, a gente não falava comigo, não. Olha, meu amor, isso aqui que eu fiz. Olha, meu sobrinho. Fala, oi, Lucas. Oi, tudo bem? Pra postar no meu canal. Mais um vídeo que eu vou postar pra vocês. Então, meu irmão, um almoço especial. Bem especial. Vamos ligar aqui, ó. Meu irmãozão. Eu fiz esse almoço aqui especial, que ele vai botar pra carinha. Esperei hoje aqui. Ele trouxe o filho dele. Meu almoço aqui que eu fiz. Olha, a Rosa, que eu ia falar a minha nora. Muito bom, hein? Meu almoço aqui, a minha nora mesmo. Olha aí, fala. Olha aí, safada. Olha a outra, meu almoço aqui, ó. O almoço tá assim. Tá bom, vem. Aqui vai na sala, traga pro tio. Comer na sala, não. Não precisa de cadeira, não. Não. Não vai entrar mesmo. Eu não sei fazer arroz solto, esses arroz assim, não. Tem cadeira aqui, não, vó. Tem uma e uma preta. Vamos comer com a mãe? Um arroz ali, ó. Olha a minha filha como tá. Olha, oi, Raíssa. Oi. Deixa o seu joinha, para. Escreva no canal da avó, fala. Não, não. Não, tá. Tá com vergonha, velha? Mas isso aqui caiu. Tá vindo, viu, Luca, o Guaraná? Não. Pois é, gente. Isso aqui foi o meu almoço de hoje, ó. Não tô tomando o Guaraná, não. Dez horas, ficou tudo prontinho. Então eu pegar água pra tu. Não? Cadê minha? Então eu pegar água pra tu. Pode pegar, viu, Rosa? Comida? Sim. Tá ficando de ouvido. Aí vem aqui pra sala. Ó a cadeira ali, Juan, ó. Não, essa não, Juan. Ó o cinto. Não tem nada. Olha que ela não tá quebrada. Essa ali, Juan. Aquela cadeira ali tá boa, rapaz. Tá aqui. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada na sala. Vixe. Vem, Raiana, almoçar. Não dá pra morrer. Olha que tá aí. É pra ver. O B. Oi. Oi, menina. Tudo bem? Moêmia, ó pra mim. Põe a raça no chão, ela não é moçada. Fala oi contigo. Oi, Juan. Vê, pega aqui. Aí, com crescer, eu não quero que a vontade de não. Eu quero mais nada, Deus. Tem um chuchu. Tinha o Juan a falar, Juan. Comprado que você quebra o prato. Põe o prato. Tem duas casas lá, tu tá ocupada. Põe, não, tudo. Mas o filho tá de hoje. Você tá de hoje. Quando ela passear, se ela vem, você vem e vai embora. Pode. Olha, gente, uma carinha aqui. Como ficou depois do almoço. Só se levar meu irmão no ponto, acabei de chegar. Agora eu vou lavar. Vou lavar essa louça. Deixa eu dar uma olhinha. Vou mudar. Agora o... O antes e depois até o depois. Mandando o prococe, a minha seguridade, o referente. Vou comentar. Olha a piada. Lotada. Já é o lavo tudinho. Então. Um monte de louça, gente, ó. Olha a milha. A exploração da milha. Graças a Deus, né? Aquele comida poder. Ainda sobrou bastante carne. Salada ali, ó. Abóbora. Sobrou bastante feijão de corda, ó. Entendeu? Um monte de louça. Ó. Vamos lá. Vamos pra aqui assim. Vamos subir bastante maionese, ó. Vamos subir muito aqui. Um pouco na cola. Eu subo aqui ainda. De ratinha. De ratinha. De ratinha. De ratinha. Para de gritar se estou fazendo vídeo Tu vai querer mais? Então põe aí que eu vou fazer vídeo aqui Vou fazer vídeo aqui assim Vou fazer vídeo aqui Para você enxergar Para você fazer esse vídeo aqui Primeiro na noite Não, cadê? Eu postava, você conseguiu? Eu estou fazendo aqui, está terminando Já termina aqui o vídeo Estou terminando, já aparei Está indo aqui fazer esse vídeo aqui É rapidinho 3 Não pode pausar para depois Mostrar quando eu terminar não, né? Pode Não pode pausar para depois